O deputado estadual Wellington do Curso protocolou na Polícia Federal denúncias documentadas de desvios de pelo menos 7 milhões de reais do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o Projovem Urbano. Segundo o deputado, a Prefeitura recebeu esse valor para invertir no programa, mas o dinheiro nunca chegou aos estudantes que recebem uma bolsa e nem aos professores. A denúncia também diz respeito à contratação de uma empresa da Paraíba sem processo licitatório para prestação de serviços no programa do Governo Federal, o Projovem, aqui na capital. A empresa contratada é o Instituto de Treinamento, Capacitação e Seleção de Pessoal, que de acordo com o endereço nos contratos com a Prefeitura, deveria ficar no município de Cajazeiras, na Paraíba. O problema é que ao ir até lá, o deputado do PP não encontrou a empresa. E o endereço que consta na documentação da empresa, consta como Rua Jonas de Azevedo, número 7. Só que esse endereço, Rua Jonas de Azevedo, Campos, fica numa área residencial de aproximadamente duas quadras e esse número não existe. O menor número que existe nessa rua é o número 10. Ainda de acordo com o deputado, mais de 50 professores e alunos o procuraram para relatar que o repasse do dinheiro não é feito há mais de 10 meses. Ele é um programa do governo federal, que ele faz o repasse para as prefeituras, administrar esse recurso e fazer o treinamento. Em São Luís, os professores e os alunos não receberam a bolsa e o mais interessante é que a empresa contratada, foi contratada uma empresa a 1.200 quilômetros de São Luís, na cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Então, para que a prefeitura possa se explicar e os órgãos competentes possam fazer a fiscalização.